Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez, me encontro agora no tradicional feirão de carro aqui na cidade de Arapiraca Lembrando que hoje no dia da gravação ainda é um dia de quinta-feira, exatamente 9 horas e 47 minutos da manhã nesse dia de hoje, dia 14 de setembro de 2022 Eu me chamo Pedro Vieira, criador do canal Coisas de Arapiraca, vou filmar agora esse excelente Celta 2004 Você quer um carrão bom, completo, para você e toda a sua família, você vai gostar desse carrão E antes de eu mostrar ele, peço que por gentileza, se não for inscrito, inscreve-se no canal Que eu fico bastante feliz em saber que você é inscrito no meu canal e de preferência diga qual é a cidade maravilhosa que você está vendo esses vídeos Que eu fico cada vez mais feliz Meu amigão, que carrão espetacular, tudo bem? Tudo bem, como é que vai o senhor? Beleza meu amigão, tudo bom, o senhor é o senhor? Loudenor Ah, um dos vendedores, bem conhecido aqui na feira Mais velho da feira Ah, que maravilha 46 anos de ramo Ah, o homem entende, né, do negócio, né? Meu amigão, e o que falar desse carrão? Esse carro, ele é 2004, agora é o único dono Único dono? É, completo, ele tem acondicionado, vidro elétrico, sobe no controle Sim Emplacado 2000 Tem como nós mostrar aqui dentro dele? É Ah, já está todo emplacadinho, é? É emplacado 2002 Olha galera, que maravilha Primeiro Carro extra, né? Para quem quer um primeiro carro De repente o camarada tem uma moto Aí quer trocar por um selfie Está travado ele aqui Tem até controle Olha, o homem vai destravar o carro Para a gente ter acesso aqui para olhar dentro Tá, ele está tirando o alarme do bolso Mas para vocês saberem Olha Ah, carro espetacular, minha gente Olha, abri aqui Vocês quando chegar aqui Vocês já percebem que o carro é bonitão Para o porte dele E aí amigo, beleza? Beleza Aí galerinha, olha Você chegando aqui Você já percebe que o carro é bom Carro bem comercializado Carro que tem a tradição da Chevrolet do Brasil Olha, tem até um radinho ali Para você ouvir as suas músicas Daqui a pouco eu estou passando o valor desse carro Você que quer um carro extra Você vai gostar Eu já possui um carrinho desse Um Celta É um carro muito bom Bom, Miguel Tem como a gente dar uma olhada ali no motor? Bem Aí o camarada comprar um carro desse Compra bem ciente Que é um carrão bom, né? Bom, e o documentário é melhor Tem documentação, tudo certinho, né? Tudo certinho para transferir para o nome do camarada Tudo em dia, né? Tudo em dia Olha, dá para ver aqui que os parafusos estão tudo certinho Quando é um carro batido, né? A pessoa já percebe logo Mas aqui está um carro extra Carro de boa procedência Tem até as etiquetas aqui Meu amigão, aí qual é o valor desse carro? Esse carro é R$14.500, mas falo logo o preço de vender Sim É R$14.000 R$14.000 É Aí se o camarada está assistindo esse vídeo Qual é o número de contato? Meu número é 399-85-2769 Falar com o? Falar com o Lauro de novo Muito bem, meus amigos E quando falar com o homem E fechar negócio Tinha que vir aqui através do meu canal Coisas de Arapiraca Que eu fico bem feliz E você vai ficar mais feliz A bordo de uma máquina dessa Valeu, meu amigão Bom negócio aí para você, viu? Meus amigos Você ainda encontra Esse excelente carro Esse Gol Carrão Que tem a tradição Da Vox Do Brasil Lembrando que eu ainda me encontro aqui Num tradicional feirão Aqui na cidade de Arapiraca Meu amigão O que falar desse carro? Oi Esse carro é que ano? 17.6 Ah, que maravilha E o motor está extra aqui, né? O motor 1.6 ou 1.0? 1.6 Ah, que é um carrão top de linha Amigão, aí você está pedindo quanto nesse carrão? 50 50 mil Lembrando que ele é um 2.0 e? 17 17 extra, né? Carro de boa procedência Todo original Todo original Carro de família Você que quer um baita de um carrão Você vai gostar desse daqui Olha, mala grande Espaçosa Deixa eu mostrar aqui Olha, aqui olha Para você ver o espaço dele ali Tem a telinha multimídia Carro bem espaçoso Carro de uso Tem toda a documentação Tudo certinho Se você quiser um Gol De boa procedência Você vai gostar desse daqui Meu amigão O camarada que está assistindo esse vídeo Aí disser assim Rapaz, eu queria maiores informações Qual é o número de contato? É 9999 2776 Falar com o José Domingos Aqui no tradicional feirão de veículo Aqui na cidade de Arapiraca Venha ser dono dessa máquina Carro espetacular Carro completíssimo De ótima procedência Que já tem a telinha multimídia Você vai gostar Deixa só eu repetir de novo O valor dele Mais uma vez Para você ficar ciente Meu amigão Repetindo o valor dele 50 fila 50 mil reais 2017 Mas o homem está aberto A negociação E quando Falar com ele Diga que viu aqui Através do meu canal E ele falou que troca Numa moto Caso você tenha sua moto Fala com o homem A feira está só começando Aí aqui meus amigos A feira está um bom movimento Se você ainda não comprou O seu carrão Está na dúvida Se vai abaixar Ou aumentar Eu lhe digo Que possa ser que aumente Infelizmente Aí se você está bom do bolso Tem o seu dinheiro Você vem para a feira Aqui você vende troca Faz qualquer negociação Aí aqui meus amigos Vamos mostrar Esse excelente carro Carro espetacular Vamos filmar tudo Aqui nessa feira Meu amigão Beleza Que carro é esse aqui amigão Esse é o gol do 2014 É o novo gol Sim O 2014 Completo de tudo Olha que maravilha Ele tem farol de milha Ele tem Limpador, despassador Vídeo elétrico Trava elétrica Que é largo Que é um carrão espetacular Quilometragem baixa Está em média quantos quilômetros? Está com 80 mil rodadas Ah está novinho Quem está amaciado está ele É Aí amigão Carro espetacular Carro de boa procedência Deixa eu mostrar aqui A parte de trás aqui Daqui a pouco a gente mostra Dentro dele Meu amigão Aí qual é o valor dessa máquina? Esse golzinho Eu estou pedindo R$36,500 R$36,500 Mas está aberta a negociação Né? Aberta a negociação Troca no cão No cão? No chão Ah no chão Ah que maravilha O homem é bom de negócio Olha galera Tem vidros elétricos na dianteira Tem trava O retrovisor é bom Olha carrão extra Você que quer um carro bom Para Sim Para você e toda a sua família Você vai gostar desse carrão aqui Olha Carro extra Meu amigão Camarada que está assistindo esse vídeo Aí gostou do carro Vou repetindo de novo O ano e o valor dele R$2014,36,500 Aí ele entra em contato com qual número? R$99,673,7474 Falar com o Elton O Elton Aí o camarada vai pagar nele mesmo R$36,500 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 Meus amigos Vocês podem ser donos dessa máquina Um gol espetacular Ano 2014 Completíssimo E quando eu entrar em contato com o rapaz Diga que viu aqui através do meu canal Coisas de Arapiraca Quem fica feliz está aqui Valeu amigão Vamos trabalhar aí para vocês Boas vendas Aí vou filmar agora esse carrão Carro espetacular Muito bem Meu amigão Que carro é esse aí mesmo? Um Corolla Um Corolla Olha que maravilha Esse é este E é uma relíquia Encontrar um carro assim Né? Numa situação boa O motivo de viagem 2001, 2001 XEI Todo original Completinho de tudo Que bacana Deixa eu mostrar aqui a parte Aqui a frente dele Você que quer um Corolla extra Você vai gostar bastante desse carro Olha os amigos ali Interagindo com a gente Eu fico bastante feliz Então faça isso Meus amigos Toda vez que eu venho filmar aqui Vamos divulgar aqui a nossa feira É como eu falei Tenham cuidado aí Com anúncios baratos demais Aí na OLX Desconfie Porque infelizmente Não tem nada barato Era para ser barato Né? Mas atualmente as coisas Estão caros no nosso Brasil Acho que é no mundo inteiro Mas dentro das limitações Você pode ser dono De uma máquina dessa E esse carro Está com quantos quilômetros? Rapaz, rodado Ele é rodadozinho Está com 200 e 86 Mas para o ano dele Que é um 2001 O carro está extra, né? Sim, olha Ainda tem essa Aqui é uma anteninha Olha Eita, carro espetacular Você que quer um carrão bom Gosta Até para quem é colecionador Além de ter uma máquina Para usar Vai gostar desse carrão Mas pelo ano dele Também está extra Esse carrão Olha Só no couro, galera Vidros elétricos Trava Alarme O que você pensar Essa máquina tem Aí deixa eu mostrar aqui A parte da mala dele Para vocês verem Que a mala também Está aqui Mala espaçosa Ainda tem sensor De estacionamento Amiga, olha Ele tem um pneu estepe aqui Que não é aquele sininho É o original Dentro de fábrica ainda Olha que bacana Que coisa boa O amigo de fábrica dele Ô amigão Aí o camarada Que está assistindo esse vídeo Vai pagar quanto Num carrão desse? Rapaz, carrinho Eu peço 32 mil 32 mil Lembrando que é um 2001 Completíssimo É o X aí O tampadão de tudo Completão Sim, é só chegar Botar combustível E viajar para o sucesso Prova o outro revisadozinho Trocado óleo de caixa De motor Óleo de hidráulho Tudo revisadozinho Ô amigão Aí o telefone De contato é qual? O telefone é O 82, né? Sim Alagoas É 999 59 59 você bota Sim 5176 O final 999 5176 Falar com o João João Aqui no tradicional Feirão de veículo Aqui na cidade de Arapiraca Isso Valeu meu amigão Bom sucesso aí E se de repente O camarada Ver esse carro Aí dependendo Do tempo Que demorar muito É só falar com você Que se você já tiver vendido Esse Você sempre arruma Outros carros bons aqui, né? É, porque eu sempre tenho uns carrinhos Eu sempre trabalho Você sabe disso que eu trabalho Sim, verdade Então tá bom Então valeu meu amigão Bom sucesso aí pra você E boas vendas Valeu meus amigos E aqui é o tradicional Feirão aqui na cidade de Arapiraca Se você não encontrou O seu carro que você queria Aqui nessa feira Você encontra Carros de boa procedência Ali tem aquele Palio Sport Vou daqui a pouco Vou mostrar os carrinhos Que tem aqui nessa feira E enquanto isso Vamos mostrar esse Uno Carro espetacular Você que ainda quer um Uno bom Um Uno Miller Para a sua casa Para o seu sítio Você vai gostar bastante Desse carrão Uno Miller De quatro portas De ótima procedência Deixa eu dar uma volta Aqui por trás dele Pra vocês verem Mais algum detalhe Desse carro Na hora Aí amigão Que carro espetacular Carro extra né Carro de boa procedência Já dá pra ver ali Que os pneus estão zero Carro bom Econômico né É O carro Vai andar no sítio É coisa mesmo Sim Olha que maravilha Ele tá aberto ali Pra eu mostrar dentro dele Ó amigão Aí repetindo Qual é o ano dele mesmo 2006 com ar 2006 com ar Condicionado Funcionando tudo Que maravilha Meu amigão Aí o camarada Que tá assistindo esse vídeo Aí que tá gostando Desse carrão Aí vai desemboçar Quanto pra pagar Nessa máquina 14 mil 14 mil reais Olha E ainda é um precinho Negociável E se de repente Disser que veio aqui Através do canal Coisas de Arapiraca O amigo ainda vai lhe dar Um bom desconto Então meus amigos Se quiser um carrinho extra Entra em contato Vou mostrar aqui O telefone do rapaz Aí você manda A tua proposta pra ele Lembrando que o número É esse daqui É o 999 61 86 28 Falar com o Marcos Falar com o Marcos Aqui no tradicional Verão de veículos Aqui na cidade de Arapiraca Lembrando que esse número Já é Whatsapp E o DDD É 82 Aqui de Alagoas Então valeu galerinha Valeu meu amigão Marco Felicidade pra você Que Deus abençoe Que você faça ótimas vendas Aqui nesse tradicional Feirão de Arapiraca Aqui na cidade de Arapiraca Estado Alagoas Aí aqui meus amigos Vocês ainda encontram Esse excelente carro Esse daqui é um Classic 2010 Né Esse aí amigão Ele é completo É Tem direção hidráulica Ah que maravilha Ah que maravilha Meu amigão Aí um carrão desse aqui Tem baixa quilometragem Né Mais ou menos 150 mil 150 mil O ano dele é um 2010 2010 Ah quem tá macio E econômico E amaciado tá ele Aí qual é o valor Que o amigo tá pedindo nele 18 mil 18 mil reais E 500 reais E lembrando Que se você disser Que viu aqui Através do meu canal Ainda tem um baita De um desconto Tem um desconto bom E ainda tá emplacado E amigão Emplacado pra 2023 Olha que maravilha Carro espetacular Carro extra Carro vigor Procedência Os pneus são novos Né Que maravilha Aí aqui meus amigos Dá só uma olhadinha Aqui no motor do carro Vocês percebem Que já tá todo Enxutinho Todo extra Bateria da garantia Até a bateria né amigão Tá na garantia Olha que coisa espetacular Você que quer um carro bom Aqui na feira Você encontra Amigão Aí um carro desse Você só vende Ou você troca também Troca Troca por moto Na hora Ah se de repente Um amigão Que tá aí Tá com a sua motinha Nesse período chuvoso É só vir aqui Que você troca Por esse carro né Lembrando que ele é um 2010 O amigo tá pedindo 18 e 500 Tá aberto aqui amigo Que eu mostrar aqui dentro Olha galera Carrinho extra Você Dono de casa Quer um carrão bom Para o dia a dia Você vai gostar bastante Dessa máquina Pelo ano dele 2010 Tá bom o carro viu Carro extra Carro de ótima Procedência Essa mala aqui É grande Espaçosa né amigão Tá aberto aí Pra nós mostrar dentro Rapaz vai abrir ali A parte da mala Pra nós mostrar aqui Olha Já abre É como se fosse automaticamente É só apertar lá Ela já levanta aqui Então meus amigos Se vocês quiserem Um carrão desse Vocês vêm pra cá Meu amigão Qual é o número de contato Aqui se o camarada Veu esse vídeo Gostou desse carro 9,615 9,615 3,3,6,5 3,3,6,5 Fala com Adriano de Craibas Adriano de Craibas Alagoas E diga que viu aqui Através do meu canal Coisas de Arapiraca Venha ser dono Dessa máquina Aí aqui meus amigos Você encontra bastante carro Tá os amigos aí Que gostam de assistir Os meus vídeos É isso aí amigão É verdade meu jovem Qual é o nome do amigo Nenê Nenê É daqui mesmo de Arapiraca Da Aquarana Da Aquarana Ah um grande alô Para Nenê A família do Nenê Para todos os moradores De A Aquarana Alagoas Tá aqui comprando um carrinho Tá gostando dos preços Ou tá meio Tá razoável Tá razoável né Esperar em Deus Que dias melhores virão É isso aí Nenê Certeza Valeu Aí aqui meus amigos Vocês ainda encontram Esse excelente Celta Você que quer um carrão bom Para toda a sua família Carrão para o dia a dia Que sempre dê de conta do recado E aí meus amigos Tudo bom? Beleza Valeu Os amigos aí assistindo Gostam de assistir nossos vídeos Dando uma olhadinha aqui na feira Nos carros Isso é bom Um carro é uma conquista Todo mundo tem vontade De ter um carro Você que tem o seu Ou às vezes quer trocar Por um mais novo Ou um mais antiguinho Aqui na feira É propício para isso Você faz todo tipo De negociação E esse Celta Deixa eu mostrar aqui Alguns detalhes Deixa eu perguntar aqui O proprietário Que ano é ele Se tem algum opcional Então daqui a pouco Vocês fiquem aí Que eu vou mostrar Tudo certinho para vocês Meu amigão Aí quem é nesse carro? 2004 2004 Ele tem algum opcional? O ar e trava Ah tem ar condicionado E trava elétrica Que maravilha Me dê licença Que eu vou mostrar ali dentro Aí o amigo está pedindo Quanto nele? Para dar 14 mil 14 mil Olha Mas está aberta a negociação Ou é preço fixo? Tem aquela conversinha né? A conversinha é muito boa Ah beleza Mas então galera 14 mil reais Mais barato Do que uma moto usada Porque uma moto nova Passa dos 17 mil reais E com 14 mil reais Você pode ser dono Dessa maravilha O carro está ali Com 209 mil quilômetros Mas pelo ano dele Que é um 2004 Está bem conservado Se você quiser um carrão bom De quatro portas Você vai gostar desse daqui É carro espetacular Deixa eu mostrar aqui A parte traseira Para vocês verem Que é um carro De boa procedência É carro bom Às vezes as imagens Já falam por si só Que o carro é espetacular Estou já finalizando esse vídeo Vou finalizar com esse daqui E convidando os amigos Quando quiser um carrão bom Vocês vêm para cá Aí meu amigo Quer saber o contato Dessa máquina Vou falar agora 9-6 9-6 5-2 7-3 7-3 7-4 7-4 É o zap É o zap Falar com o Nenê Bezerro Nenê Bezerro E se de repente Entrar em contato com você E você já tiver vendido Essa máquina Mas você sempre arruma Outros aqui nessa feira Não, não Eu sou do sítio Ah, você não é corretor não No caso é particular Esse carro Ah, então meus amigos Ainda é melhor ainda Você adquirir um carrão Porque é um carrão De boa procedência Ah, muito bem Aí meus amigos Com essas excelentes imagens Vou finalizar esse vídeo Por aqui E espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Se você não encontrou Na cidade aqui Num tradicional feirão De Arapiraca Você encontra Aí vou finalizar esse vídeo Por aqui E vou começar outro Agora Aí se você não assistiu Dá uma olhadinha Nos outros Que eu já postei aí no canal E se tiver gostando Não esquece daquele joinha De se inscrever assim No canal Que eu fico bastante feliz E se inscrever